Oi, meu nome é Hannah Ribeiro, eu tenho 19 anos, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro com os meus pais, no caso a minha mãe. Eu leio quadrinhos, gosto de videogame, adoro computador e minhas referências musicais são bandas de preferência lá de fora, como Versa Emerge, Paramore, Motion City, mas também algumas bandas cariocas, como R-Sigma, Troia e bandas do Brasil como Fresno. Eu acho que personalidade, eu acho que você tem que ser único, porque tem tanta gente por aí fazendo coisas parecidas, que eu acho que o que o pessoal procura hoje em dia é você ser singular, você ser diferente, você ter uma mensagem para passar, uma mensagem com quem as pessoas se identifiquem. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho ou me acompanhar, é só compartilhar esse vídeo, me seguir no Twitter, que é Hannah B. Ribeiro, ou me adicionar no Facebook, que é Hannah Ribeiro, ou me encontrar em algum encontro de RPG por aí, que com certeza vocês vão me achar por lá. Obrigada!